Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos. e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos. e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. A tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. A tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela Sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. A tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela Sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns, pela Sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela Sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? Segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? segundo és tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo és tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela Sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós, Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira? segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando? aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim, confirma a obra das nossas mãos Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre Seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada floresce e cresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados diante de Ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da Tua ira segundo as tremendo assim é o Teu furor ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós Senhor até quando aplaca-te para com os Teus servos farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos